É primeiro, vai. Hoje eu tô desmaltado, tá? Hoje eu tô chegando lá, né? Ó, primeiro! Isso! O que a gente tá mais bonita? O que a gente tá mais bonita? Olha o nome dele! O nome dele é Tomás! Bem-vindo, Tomás! Ai, Tomás! Você tá na minha mira Quando, quando tu fica Nada, você fica Tu tá perdendo a minha É sensacional Ebola pra geral Elas tão loucas, elas tão loucas Dentro da flor que pina Olha o programa dele, o que é o seu chão aí? Isso! 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 Deixa, deixa, deixa... Deixa! 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 Deixa nós tremendo! Vai, vai... Vai, vai, vai... O que é isso? Deixo na porta e enfiro a fuda Bom chão! Beleza da nave! Vai, 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 vai! Que delícia! Deixa! Você quer ver nada! Bora! Deixa! Vamos lá! Deixa! Vamos lá!